Olá turminha do segundo ano, nossa aula de hoje é de português e vamos lá, pega o seu livrinho de português da página 41 até a página 43, tá certo? Na página 41 hoje vamos ver sobre a consoante mais R, certo? Consoante mais R, olha aí, lê mais um texto informativo da internet que traz informações de um animal da nossa fauna, então vamos lá. E olho na toca, esse textozinho eu quero que vocês façam a leitura, que a gente vai estudar sobre ele hoje para responder a atividade, e vamos falar sobre as consoantes mais a letrinha R, né? Então olha só, releia atentamente o texto para responder a atividade da página 41, a gente está falando sobre um animal, tá? Um animal da nossa fauna, que animal é este? O tatu canastra, isso mesmo, o tatu canastra, este é um animal que vocês vão ler esse textinho aí, até vai ler com vocês, mas eu quero que vocês também depois façam a leitura sozinhos em casa, para treinar aí a leitura, tá? O tatu canastra existe em diversos estados brasileiros e em mais de 10 países da América do Sul, é, mas é cada vez mais difícil encontrar ambientes preservados onde eles consigam alimento e abrigo, olha aí! Para viver e se reproduzir em paz, sem ameaças de caça, envenenamentos ou mesmo atropelamentos, né? A gente está falando um pouquinho aí dos riscos que o tatu canastra pode sofrer, tá? Então vamos responder aí, na letra A da primeira questão, tem aí, circule as palavras com sílabas formadas por uma consoante seguida da letra R, isso mesmo! Uma consoante seguida da letra R, olha só, é quando a gente encontra, tá? A gente vai encontrar, é, T-R-A, na palavra canastra, vai ficar TRA, né? Então quando eu tenho uma consoante seguida de R, por exemplo, a letra T com o R vai ficar TRA, TRÉ, TRI, TRÓ e TRU, tá certo? Olha aí, o som da língua, a língua treme quando a gente fala a consoante seguida da letra R, a nossa língua vai tremer e quando tremer a gente vai saber que tem uma letrinha R ali no meio, tá bom, crianças? Lembra, TRA, TRÉ, TRI, TRÓ, TRU, isso mesmo, lembrem aí, não esqueçam, toda vez que a língua tremer tem uma letrinha R no meio, tá? Tá? Pertinho da consoante, então aí vocês vão encontrar, certo? É, as palavrinhas que vêm com a consoante, pode ser qualquer consoante, não só a letra T, tá certo? Pode ser todas as outras. E seguido a letrinha R, como por exemplo, na palavra ABRIGO, ABRI, esse BRI vem aí a letra B e a letra R, tá? ABRIGO, ok? Então circula aí no texto. Na letra B, em seguida, você vai reescrever essas palavras que você encontrou, tá certo? No segundo, lê em voz alta as palavras que você escreveu, perceba que o som de cada letra representa, né? Olha aí, responda. O som de TRA é igual ao som de TÁ, e aí? O som de BRA é igual ao som de BÁ, e o som de PRÉ é igual ao som de PÉ, e aí? Não tem sons parecidos, né, criança? Os sons são bastante diferentes, né? Percebam isso, tá? Na terceira questão, já na página 42, a gente vai completar as palavrinhas aí com as consoantes, mais a letrinha R, o D mais R, o P mais o R, a letra T mais o R, o F mais o R, ou o G mais o R. Tem várias palavrinhas faltando, então você vai completar. Na quarta questão, encontre no caça-palavras as palavras listadas abaixo. Então, tem várias palavras, eu quero que você faça aí a leitura. Trave, franja, cruzeiro, embrulho, brinquedo, fritura, pronto. Então, faz aí a leitura dessas palavras, certo? E encontra no caça-palavras. Na quarta questão, forme palavras diferentes, acrescentando a letra R e depois, depois da primeira consoante. Então, olha só, na letra A tem o PATA, certo? Se eu tenho o PATA e eu acrescento depois da primeira consoante, que é a letra P, a letrinha R, não vai ficar mais PATA, vai ficar PRATA. Não é isso? Isso mesmo, PATA muda para PRATA. Então, vocês vão fazer isso em todas as palavrinhas, acrescentar depois da primeira consoante, a letrinha R, ok? E vai ficar esse som de tremer a nossa língua quando a gente fala, que é igual ao trava-língua. Trava-língua, ó, TRA, TRA, TR, né? Então, trava-língua, trava um pouquinho a língua. Então, na página 43, vocês vão encontrar aí alguns trava-línguas. E vocês vão ler rapidinho os versos, né? Que eu quero ver travar a língua de vocês, ó. Tem o padre Pedro, tem os três pratos de trigo, né? Tem a Priscila Lustrava, isso. E tem também, né, esta burra torta-trota. Eu quero ver vocês lendo, bem divertido, certo? Lendo, lê pra tia também, manda um áudio lendo pra tia todos esses trava-línguas. Isso mesmo, manda um áudio lendo esses trava-línguas bem legais, tá? Tem um RA aí também, na página 43, que tem outros trava-línguas bem legais do RA. Eu quero que vocês leiam também e manda um áudio pra tia lendo esses trava-línguas. Que eu quero ver vocês enrolar a língua, tá certo? Combinado? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.